É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Eu só vou te arrastar pro beco Eu só escaped quiser Meu displaying o meu Se você but em Rotho Vai ter festinha aqui dentro do meu barraco É described aqui na mesa Tchau, tchau. 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 Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Bye, guys